Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder, tomando conta do lugar De braços abertos estou, coração rendido em teu altar Uma coisa eu te peço, vem me transformar De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser De dentro pra fora, transforme o meu ser Nos transforma Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti pra viver De braços abertos estou, coração rendido em teu altar Uma coisa eu te peço, Deus vem me transformar De dentro pra fora, transforme o meu ser 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 Então vem, sem demora, vem com teu poder Entre dentro de mim Como fogo, em meus ossos, vento Em meu peito, entre dentro de mim Oh, de dentro da fora, transforme o meu ser Então vem, sem demora, vem com teu poder Entre dentro de mim Como fogo, em meus ossos, vento Como fogo, em meus ossos, vento Em teu peito, entre dentro de mim Oh, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser 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 De dentro pra fora, transforme o meu ser